Formar e renovar as gerações de atletas para representar o Brasil nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é uma das prioridades do programa Bolsa Atleta. O investimento tem dado certo. Dos 259 atletas brasileiros que participam das Olimpíadas de Londres, 111 são apoiados pelo programa. Nos 17 dias dos Jogos Olímpicos, cerca de 10 mil atletas de mais de 200 países vão disputar o primeiro lugar do pódio em diversas modalidades. Entre eles está o brasileiro Hugo Parise, dos saltos ornamentais. O Hugo recebe o apoio do Bolsa Atleta e pela terceira vez vai a uma Olimpíada. Eu recebo o Bolsa Atleta desde o início do programa. O Bolsa Atleta foi um passo muito certo que o governo deu para incentivar o atleta. Os recursos são investidos na preparação de esportistas de vários países e que querem chegar a ser atletas de alto rendimento, como os que competem em Londres. Vou nadar três provas, 100, 200 por boleto e revezamento 4 por 100 medley. Então eu treinei bastante, estou bem preparado e acredito que vai ser a minha melhor Olimpíada. O programa Bolsa Atleta e os incentivos fiscais a patrocinadores esportivos são políticas públicas de fortalecimento do esporte olímpico. E de acordo com a presidenta Dilma Rousseff, a construção e a cobertura de mais de 4 mil quadras esportivas estimulam a prática de esportes por jovens e crianças. O Bolsa Atleta é importante porque ajuda os atletas a terem uma profissionalização mais tranquila. Porque agora o Bolsa Atleta pode ser pago junto com o patrocínio. O que dá um suporte de segurança mínima para aquele atleta. Cobrir as quadras esportivas que não estão cobertas e construir quadras cobertas nas escolas de forma a ter 10 mil quadras. A ideia é que com o incentivo o esporte brasileiro ganhe novos ídolos. Atletas que despertem a admiração de torcedores como Flávio e Cristiane, que esperavam para ver os esportistas na porta do centro de treinamento. Eu vim para ver também os atletas, a gente mora em Londres, mora longe do Brasil e assim é uma maneira também de matar a saudade, dar um apoio para eles também e tentar ver alguém falar com eles e desejar boa sorte. Dá um incentivo para que ele leve bastante medalha para o Brasil, que a gente sabe o tanto que é importante quando você está no Brasil, o quanto que é importante para as crianças e para a gente dar tanta alegria para o povo e a gente está aqui para incentivar eles.